Vai logo! Eida! Cadê você? Tô aqui! Eida! Fiquei preocupado com você. Eu não consigo tirar esse troço. Eu não sei se eu devia... Vai logo! Não dá pra eu andar assim. Beleza. Vai doer? Cuenta aí. Eu consigo sozinha. Calma, relaxa, ok? E aí? O que a gente faz agora? Você tem que dar o fora daqui. Enquanto ainda pode. Eu não vou te deixar assim. Não nesse estado. Você não entende. A situação é pior do que eu pensei. Você não vai se livrar de mim tão fácil. Você me salvou. Agora é minha vez. Não sabia o que estava contando. Segura no meu ombro. Não força a barra, não vado. Beleza. O que vale a intenção. Cuidado aí. Quer ajudar? Temos que chegar no Nest. Nest? O laboratório da Umbrella, bem embaixo da gente. A Anette falou sem querer. As amostras do vírus estão lá. E aí? Tá dentro? Acho que dá pra encaixar na minha agenda. Vambora. Temos um trabalho a fazer. Sim, senhora.